Vamos falar da Buildshape Duo, que é a criolipólise da HTM. Quando falamos na Buildshape Duo, nós estamos falando de uma criolipólise muito completa, muito versátil e muito eficiente. Vamos pontuar o que ela tem de diferencial. Ela me dá algumas opções muito interessantes de compra. Você escolhe o que você vai querer comprar. Você consegue algumas opções. Então, a gente tem as ponteiras tradicionais, que são as ponteiras de sucção, com as placas de resfriamento nas laterais, pequena, a média e a grande. Além disso, tem a ponteira também de sucção full freeze. O que significa? Que esse resfriamento não é apenas nas laterais. Esse resfriamento se estende por toda a ponteira. Então, você consegue uma região de resfriamento muito maior. Consequentemente, o teu resultado vai ser melhor. Vai ser muito mais eficiente. Tem a opção de ponteira de papada também. Então, você consegue selecionar inúmeras possibilidades de compra. Além dessas ponteiras que eu comentei, você tem a opção também de adquirir, de comprar as ponteiras de placas. Que essas ponteiras, elas vêm com uma grande inovação, em que você não necessita de sucção. Basta colocá-las na pele e fazer toda a programação. Você tem ali as placas de resfriamento, em que vai causar todo o processo de apoptose, como a criolipólise com sucção faz. Então, o procedimento é o mesmo. É um processo de perda de medidas através da apoptose, pelo resfriamento. Só que no caso da ponteira de placas, você não tem a sucção. O que torna o procedimento mais confortável, frio, principalmente para fazer regiões que você não consegue fazer a sucção dessa pele. Fica muito interessante também. E além de todas essas opções de ponteiras, a máquina, ela me dá a opção de trabalhar com duas ponteiras simultâneas. Uma ponteira de placas, uma full freeze, duas de placas, duas full freeze. Então, você trabalha da forma como você acha interessante. Tem toda essa versatilidade também. Então, gente, além de todas essas opções, aí nós vamos para a parte de programação. Falando de programação, você consegue trabalhar tanto com resfriamento, apenas, ou também com contraste, em que você faz um aquecimento prévio, o resfriamento posterior, e no final você vai fazer o aquecimento, que é chamado criolipólise de contraste, em que alguns estudos demonstram que é mais eficiente. Vai depender do que você tem como prática clínica. Tem pessoas que preferem trabalhar só com resfriamento, outras com método de contraste. E no próprio equipamento, tem várias sugestões de aplicações, de métodos, que foram estudados pela fábrica. Então, você consegue trabalhar de diversas formas de acordo com a sua experiência clínica. Como eu falei, é um equipamento muito completo. Se você pensa em adquirir uma criolipólise, a Beauty Shape Duo é uma excelente opção, em que você consegue versatilidade e também um excelente custo-benefício. É uma máquina que tem um valor muito interessante mediante a tudo que ela oferece. Beauty Shape Duo, criolipólise da HTM. Obrigado.